E fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor, no vídeo de hoje pessoal vai ser mais um box apresentando aqui esse teclado, que esse aqui é um teclado da Superframe, modelo Creps, acho que é assim que se fala, enfim galera, bora para o vídeo e solta a vinheta. Então vamos lá pessoal, vamos apresentar aqui um pouco da caixa, aqui mostra a marca Superframe, o nome do teclado né, Creps, eu creio que é assim que fala, é um teclado mecânico, eu escolhi na cor cinza e branco pessoal, que é essa parte que é cinza e as teclas por dentro acabam sendo branco, tem o inverso né, que por fora é branco e as teclas por dentro é cinza, mas enfim, eu peguei aqui com o Switch Brown, é o Switch Otem, são teclas mecânica, RGB, aqui atrás, aqui mostra as características do teclado, interface 2.0, layout ABNT2 com 63 teclas, entrada, isso aqui é um antigosto né, como se diz, compatível com o Windows XP, Windows 7, 8, enfim, compatível com muita coisa. Bora aqui abrir ele, tá lacradinho aqui ó, vamos tirar aqui o plástico dele e fazer um unboxing com vocês. Eu vou pegar aqui a faca que eu acho que vai ser mais fácil. Tirando aqui do plástico, vamos puxar aqui. Bom, de primeiro aqui a gente já pega o manual dele, aqui mostra algumas informações, os modos, como deve controlar as funções dele né, como é um teclado de 60%, é um teclado menor, mais compacto, tem os macros, os comandos para você utilizar, para utilizar o FN, mas enfim, as teclas numéricas que é necessário. Vamos lá pessoal, vamos tirar aqui o restante das coisas né. Olha que bacana galera, olha só, veio com removedor de keycaps e switch ó, olha que bacana pessoal, isso aqui é o removedor de keycaps né, esses aqui ó, você coloca na tecla e puxa, e esse aqui é o removedor de switch, então pelo jeito aqui, ele é hotswap galera, ele é hotswap. Vamos tirar aqui os switches que tem. Bom, esses aqui são os switches, deixa eu mostrar aqui com mais detalhe ó, não sei se vai dar para enxergar, creio que sim né, espero que sim, mas olha aí pessoal, switch da marca Otemo né, show de bola. Ó, ele é bem mais silencioso, vou tentar botar o microfone mais próximo para vocês ouvirem. Bom, enfim, vou deixar aqui de lado, tem aqui também pessoal, o cabo USB, ele USB tipo C, na cor branca também, gostei dessa cor, para combinar com o setup aqui. E vamos tirar o teclado, pelo jeito aqui não tem mais nada, é, não tem mais nada, vou deixar aqui de lado a caixa, e vamos aqui puxar o teclado. Olha só galera, bonito o teclado, show de bola, mostrar aqui um pouco a parte de trás dele. Ó, ele tem dois níveis de altura viu galera, isso aqui é muito bom viu, um teclado que custa esse preço, se eu não me engano pessoal, esse teclado aqui está na caixa dos seus 130, 140 reais, às vezes encontro até menos, mas eu vou deixar o link dele aqui na descrição, um tecladozinho que, por ter esses dois níveis de altura aqui, geralmente o teclado é mais caro, só tem um nível de altura, ele já tem uma certa inclinação, ó, já tem uma certa inclinação, isso é bacana. Seu conector aqui ó, USB tipo C, aqui nessa região tem a logo da Super Frame, ó, show de bola, bacana. E as teclas pessoal, na parte interna está cinza, né, e essas aqui estão brancas, show de bola. E a base é na cor cinza, ignora a zoada que está tendo agora aí ó, do caminhão passando, faz parte. Faz parte do vídeo, se não tem esse barulho, não é meu vídeo. Mas enfim galera, vou pegar aqui uns takes agora, desse teclado, e depois vamos para os testes. Bom galera, galera, vocês viram aí mostrando um pouco dos takes, até com RGB, já já vou falar do RGB dele pessoal. Mas vamos aqui, remover as keycaps e o switch dele. Eu já mostrei aquele switch passado, mas vamos remover aqui um também. Vamos utilizar o próprio removedor que ele tem aqui, e mostrar para vocês. Pessoal, peço desculpa aí se o ventilador está ligado, porque está muito quente aqui na minha estádio. Tive que ligar, porque fazer conteúdo no lugar onde eu estou aqui é um pouquinho quente, e abafo bastante. Então só para avisar isso aí, tá bom? Então vamos aqui pessoal, remover uma keycap e um switch. Vou puxar aqui, como o negócio é novo, é chato de puxar esse negócio aqui. Mas vamos lá, vamos encaixar aqui. Ó, encaixou. Ó, foi bem simples para tirar. Vamos mostrar aqui então, essa keycap pessoal. Não sei se está dando para enxergar aí bem. Vamos ver aqui se está dando para enxergar. Creio que sim. Ó, olhando aqui ó, já gostei desse fundo aqui ó. Double shot viu pessoal. Já é double shot, curti demais. Eu estou observando aqui, sentindo se ele é PBT mesmo viu pessoal. Aparentemente aqui, ele é PBT viu. Eu vou conferir direitinho aqui, e vou deixar aqui a informação embaixo. Mas olhando por aqui, ele é PBT sim viu. E double shot. Então isso aqui é um ponto bastante positivo, um teclado que é bem barato viu galera. Vamos remover aqui agora o switch. Puxar aqui para vocês. Ó, saiu. E olha só pessoal, ele é aquele conector mais convencional. Dois pinos. Tem algumas que são três, alguns são cinco, né. Isso aqui é mais de boa. Então você consegue colocar vários tipos de switch, você pode substituir. Olha muito bem pessoal, caso você queira substituir o switch, né. Colocar no modelo que é de dois pinos. Isso aqui é de dois pinos, vocês estão vendo. Ó, o somzinho dele. Até que é bem silencioso, porque é um switch brown. Um switch mais tranquilo de apertar. Minha primeira experiência foi com o switch blue. É, acho que todo mundo na primeira vez que não vai adquirir um teclado, acaba pegando com o switch blue. E depois vai substituindo. É, e esse aqui ó, bem silencioso. Deixa eu tentar botar de novo o microfone mais próximo. Mostrando aqui pessoal, como é que é a conexão, a placa do teclado. Vocês estão percebendo aqui. Olha aí. Show de bola. Vou colocar aqui agora o switch de volta. Nessa região aqui por baixo. Aqui o cap. Pronto, ó. Já já vamos fazer o teste de barulho pessoal, do som do teclado. Mas sente só um pouco aí, ó. Bom, eu vou conectar aqui pessoal, com o cabo que eu tenho. Esse aqui é um cabo collied, mas a mesma função, né. USB tipo C também. Conectei. Ó, já ligou aqui os LEDs dele, ó. É uma iluminação bacana. Bom pessoal, eu vou mostrar aqui agora o RGB dele, ó. Você percebe que tá ligado. Eu vou desligar aqui a iluminação, softbox e tudo. Deixar bem mais escuro aqui. E mostrar pra vocês como funciona o RGB desse aqui. Lembrando que tem um teclado com o modo Rainbow. E tem um teclado com o modo RGB. Esse aqui já é RGB. O Rainbow, pessoal, ele fica só nessas cores aqui, ó. Tudo misturado. E você não consegue alterar as cores. Esse aqui que eu tô utilizando já consegue. Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, desliguei tudo aqui. Aqui vocês tão vendo. Tem uma iluminação muito boa, viu pessoal. Muito boa mesmo. Bem visível. E as teclas aqui, ó. As letras, né. A numeração. Ela acaba sendo transparente, né. E passa a iluminação do RGB. Deixando bem mais vivo. Bom, aqui tem os modos pra você controlar o RGB. Por exemplo, apertando aqui o FN. Mais essa parte aqui, ó. Eu esqueci muito disso aqui. Acho que é chave que fala. É cochete. Alguma coisa assim. Você consegue alterar as cores do RGB, pessoal. Você vai colocar vários tipos de cores. A cor branca, como é bonita. Na câmera aqui, ele tá um pouquinho meio diferente. Mas, olhando a olho nu, é bem bonito, viu pessoal. E aqui volta o modo RGB. Vamos mudar o efeito, pessoal. Também, ó. FN. Mais essa opção, ó. Vai alterando aqui os efeitos. Tem vários modos de efeito. Deixa eu ver esse aqui como é que é. Ó, esse aqui quando você aperta, ó. Vai tendo esses... Ó, tem esse aqui. Esse modo também. Esse aqui também. Esse aqui que é aleatório. Enfim. São vários efeitos. Muito bacana mesmo. Ó, esse aqui. Esse aqui eu acho que ele vai alterando as cores sozinho. Ou não. Não, esse aqui é cor fixa. É. Aí, pra alterar as cores, ó. Bacana. Enfim. Ó, tem esse modo aqui também. Esse aqui eu acho que ele vai alterando sozinho. Aí, esse aqui já vai mudando sozinho as cores, ó. Tem o tradicional. Esse aqui. Tem muito efeito, viu galera. Muito efeito mesmo. Ó, esse aqui é bacana. Quando você aperta a tecla, vai expandindo o RGB. Show de bola. Eu vou deixar aqui uma cor o RGB normal. Vou deixar esse aqui. Achei bacana. Tem outros modos também, pessoal. Que no manual ensina como é que faz. Deixa eu ligar aqui a light bar. Só pra pegar um pouquinho a iluminação. E aí vocês conseguem enxergar. Aqui ensina as funções de iluminação. Você olhando no manual vai ter todas as configurações possíveis. Você pode fazer aí do seu jeito. E lembrando também, pessoal, que ele tem um software. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora o software dele. E aqui, pessoal. Esse aqui é o software dele. Tem vários tipos de configurações, ó. De luz, de botões, macro. Vários tipos de coisas. Eu vou mostrar pra vocês aqui só a questão de iluminação. Caso vocês não queiram fazer na tecla, né. Vocês podem alterar por aqui, ó. Colocar aqui vários tipos de modo. Ó. Observe que tá mudando no próprio aplicativo. E aqui também acaba mudando o efeito, viu pessoal. Coloquei um aqui. Coloquei esse, por exemplo. Colocar esse aqui de reação. Acho que quando aperta, ele vai apertando, ó. Vai acendendo as luzes, né. Tem esse aqui também que explode. Bom, tem vários modos de iluminação. Deixar aqui o padrãozinho mesmo. Mas tá aí. O software é bem completinho. Funciona muito, muito bem. Eu tô agora aqui no size da Terabyte, pessoal. Ele tá custando R$ 170,00. Mas pode ficar tranquilo. Aqui ele sempre abaixa o preço. Principalmente em live. Mas tá um preço muito bacana. Porque é um teclado, pessoal. Com teclas Double Shot, PBT. Isso é muito, muito bom. É um teclado com cabo removível. Isso aqui é muito bacana. Pra você levar pra qualquer lugar. Acaba sendo mais fácil. E pra baixar o software, pessoal. Eu só vim nessa opção, ó. Tá vendo aqui, ó. Clicou. Vai baixar automaticamente. E aí você vai ter acesso ao software do teclado. Bom, e agora aqui, pessoal. Eu vou fazer um só de teste. Vou fazer aqui apertando as teclas. Pra sentir a sensação do SwitchBrow. É a primeira vez que eu vou fazer o teste com o SwitchBrow. Nunca tive o SwitchBrow. Mas enfim. Vamos aqui testar ele. E fazer o só de teste. Bom, galera. Tô aqui agora no CS. Vamos testar aqui como tá sendo o teclado. Como ele vai responder aqui nas mecânicas, movimentação. Ô, louco. Qual a bala que eu tomei. Bom, eu gosto de gravar assim, pessoal. Em cima do vídeo. Pra não ter nenhuma narração por cima. Eu gosto de gravar assim direto. Tem um cara atirando em mim ali. Não tem nenhum respawn aqui. Ah, eu tomei costa. É complicado. Tem um ali, mas acho que tem aqui também. E bom, pessoal. O teclado tá respondendo muito bem. Não tá tendo atraso. Respondendo muito tranquilo mesmo. Movimentação aqui no W, S, no espaço, no pulo. Tô curtindo bastante. Bem tranquilo mesmo. Ó, tem um cara aqui. Nossa, acabou a bala. Dei menos 71 no cara ainda. E, pessoal, tá aí. Fiz o teste desse teclado. Cara, é um teclado que eu gostei. O bom é que é um teclado brasileiro. Da Superframe. Que só encontra na Terabyte. Ele é um padrãozinho. 60%. É... Único ponto negativo, né. Que eu posso dizer aqui. A questão do Switch é o Temo. Da marca é o Temo. Mas fora isso aí, pessoal. O teclado é excelente. PBT Double Shot. Cara, muito bacana. O tempo de resposta dele é excelente, pessoal. Testei no CS, como vocês viram. Teclas anti-gosto. Então, você pode apertar várias teclas. O modo RGB. O efeito dele é muito bonito. Tem vários modos. Um teclado que tem um software, pessoal. Nesse preço aí é muito positivo. Mas, enfim. Se você quiser trocar o Switch, né. Que é o Otem colocar outro. Vocês podem, porque ele é Hot Swap. Então, isso aí acaba sendo muito bacana. Você pode trocar o Switch sem problema algum. Mas, então. É isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, pessoal. Por favor. Já se inscreve aqui no canal. Ative o sininho. E se puder no fim, pessoal. Deixa o seu like. Que vai ajudar bastante. Vai trazer mais pessoas aqui no canal. E outra coisa, pessoal. Se vocês querem pegar esse teclado aqui na promoção. Ou vários outros produtos. Da linha de hardware e tecnologia. Vou deixar aqui na descrição, pessoal. O nosso grupo de ofertas do Telegram. Onde tem várias promoções. Cupom de desconto. Várias coisas no precinho mesmo. Então, se você quer economizar uma graninha. Entre nesse grupo aí. Que é a melhor opção. Tem mais de 1.500 pessoas economizando. Então, falta você nesse grupo. Então, acessa o link que está na descrição. E também no comentário fixado. E no mais é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí